E aí, de uma boa, voltei com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou precisar de chatões, gota, oval e redondo, pérola 6mm, 4mm e 5mm, cristal 6mm, pitanga e miçangão. Lembrando que essas pedrarias que vocês encontram na minha loja, vai ficar aqui abaixo na descrição o link, junto com as quantidades utilizadas. Vou começar passando o risco pra peça, vou disponibilizar esse desenho aqui abaixo na descrição do vídeo. Recortei as bordas e recortei aqui no centro, deixando o molde vazado. Vou posicionar aqui no lugar que eu quero e com a ajuda de uma caneta que apaga com o calor, eu vou passar o risco pra peça. Então, eu venho com calma. A malha é bastante chatinha de pegar o risco, então, eu passo a caneta várias vezes. Começa aqui por dentro, vou vir aqui por fora. Passei todo o risco pra peça, retiro o molde e aqui, ó, eu venho acendendo o meu risco. Então, vou passar aqui. Coloquei a linha na agulha e já dei o nozinho em uma das pontas. Vou começar fazendo o arremate. Então, vou vir bem aqui, ó, no meio do corpinho da borboleta, aqui na parte de cima. E vou dar um pequeno pontinho. Esse ponto é bem leve, tá? Pra não pegar o bojo. Vou dar aqui mais um pequeno pontinho e vou girar a minha linha em volta da minha agulha de três a quatro vezes. Vou puxar, vou dar mais um pequeno pontinho que eu vou começar, ó, colocando esse chatãozinho engrampado gota. Ele tem os furinhos aqui na lateral, ó, dois furinhos de um lado, dois furinhos do outro, ó. A agulha passa reto por dentro desses furinhos, tá vendo? Então, aqui, ó, vou começar entrando com a minha agulha, bem aqui, jogando um pouco mais aqui pra cima, onde eu vou começar a costurar o meu chatão. Então, vou pegar aqui e vou passar a minha agulha de um lado para o outro no furinho de cima do meu chatão. Então, vou puxar e vou posicionar ele no lugar que eu quero. Então, posicionei, vou entrar com a agulha de um lado e vou sair do outro, bem ao lado, ó, de onde a minha linha está saindo. Depois eu vou dar um pontinho duplo para que esse chatão fique bem firme. Então, aqui, ó, eu puxo, já prendi, mas eu vou passar por dentro do furo mais uma vez. Saí daqui, saí aqui do outro lado, deixa eu ajeitar. Pronto. Puxo. E posiciono no lugar. Agora, eu vou entrar com a minha agulha desse lado e vou sair aqui do outro lado, ó, em direção ao segundo furo do meu chatão. Então, vou entrar aqui e vou jogar aqui pra baixo. Vou puxar. Passo pelo segundo furo do meu chatão de um lado para o outro. Seguro no lugar, vou entrar aqui bem rente e vou voltar pro lugar que a minha linha está saindo. Porque eu quero repetir esse processo e deixar esse chatão bem preso. Então, vou passar aqui por dentro do furo novamente. Vou puxar. E essa gota já tá bem presa no lugar. Agora, eu vou precisar do chatão oval. O processo é o mesmo, ó. Ela tem quatro furinhos, dois de cada lado, ó. A agulha passa reta por esses furinhos. Então, aqui, eu vou entrar com a minha agulha bem rente a esse furo. E vou jogar, ó, pro outro lado, mais à frente, onde vai ficar o furo do meu chatão oval, tá? Então, vou puxar aqui. Eu já tenho mais ou menos uma noção. Já jogo de uma vez. Se você não tiver, você coloca a pedraria aqui, ó, pra medir onde vai ficar o furinho. Então, ó, aqui eu passo a minha agulha por dentro do primeiro furinho, ó, do engrampado oval. E vou puxar. Quando eu puxo, ó, eu posiciono no lugar. Vou entrar aqui bem rente. E vou voltar aqui, ó. De onde a minha linha está saindo. Pra fazer um pontinho duplo. E deixar esse engrampado bem firme. Agora, eu passo novamente por dentro do furinho do chatão. Vou puxar. Vou entrar aqui, ó, bem rente. E vou jogar minha agulha mais abaixo e pro outro lado, pra passar por dentro do próximo furinho. Então, aqui, passo por dentro do furinho aqui de baixo. Puxo. Faço o mesmo processo. Vou entrar com a agulha de um lado. Vou sair do outro. E passo a minha agulha por dentro do furinho novamente. Agora, eu vou colocar mais um chatãozinho gota. Só que, dessa vez, de cabeça pra baixo, ó. Que é pra poder fazer aqui a pontinha do corpinho da nossa borboleta, ó. Então, vai ficar assim. Então, eu vou entrar aqui bem rente. Ao meu chatão oval. E já vou jogar aqui, ó. Para o outro lado. Onde fica mais ou menos o furinho da gota. Agora, eu vou começar pelo furinho de cima. Da parte mais gordinha. Então, vou posicionar aqui no lugar. Vou entrar com a minha agulha de um lado. E vou jogar novamente para o outro lado. Vou passar com essa linha duas vezes por dentro desse chatão. Vou deixar ele bem firme. Passo com a minha agulha por dentro do furo novamente. E vou passar com a minha agulha por dentro do furo novamente. Vou entrar aqui. Bem rente. E vou jogar pra baixo. Aqui para o outro lado. Onde fica o furinho da gota. Agora, eu passo a minha agulha pelo furinho que fica aqui na ponta. Então, passo de um lado para o outro. E aqui, eu vou repetir o mesmo processo. De fazer a trava. De passar duas vezes por dentro do furinho. Passei novamente. Agora, eu vou entrar bem rente ao chatão. E já vou jogar a minha linha bem aqui para o lado, ó. Em cima do risco. Vou começar a preencher essa asinha aqui de baixo. Então, eu vou passar aqui, ó. E vou puxar. Agora, eu vou colocar na minha agulha uma pérola de número 4. Vou começar dando uma trava, ó. Eu deixo o espaço que corresponde ao tamanho dessa pérola. E eu volto em direção onde a minha linha está saindo. Que é a linha inicial. Vou puxar. E vou passar a minha agulha por dentro dessa pérola novamente. Isso é uma trava. É passar por dentro da pedraria. Duas vezes para que ela fique bem firme. Agora, eu vou entrar bem rente a essa pérola. E vou dar um pequeno pontinho à frente. Como essa pedraria é pequenininha, eu vou dar vários pontos simples com ela. Então, ó. Coloquei uma pérola na minha agulha. Deixo o espaço dela. E dou um pequeno pontinho à frente. Isso daqui, ó. É um ponto simples. Que eu não dou uma trava. Eu caminho para frente com essa pedraria. Então, ó. Mais uma. Um espaço. E um pontinho à frente. Vocês vão estar escutando um chiadinho. Tá chovendo aqui em João Pessoa. Como tá na região de vocês. Ó. Espaço da pedraria. E um pontinho à frente. Espaço da pedraria. Um pontinho à frente. Esses pontos são bem leves, ó. Veja que não tá pegando no forro, ó. Então, aqui. Vou dar uma trava. Que eu acabei de ensinar a vocês. A trava é passar por dentro da pedraria. Duas vezes. Então, ó. Eu deixo o espaço da pedraria. Mas eu volto em direção à minha linha inicial. Vou puxar. Passo a minha agulha por dentro dessa pérola novamente. Puxo. Com isso, ó. Eu travo o meu bordado. E mesmo que eu puxe a linha com bastante força. Ele não vai repuxar. Isso é muito importante. Principalmente aqui na malha. Que ela estica bastante, ó. Isso faz com que a malha estique. E o bordado. As pedrarias, ó. Não saiam do lugar. Tá bom? Aprendeu a fazer a trava? Agora, ó. Minha linha está saindo por dentro da pérola. Eu vou entrar bem rente a ela. E vou dar um pequeno pontinho. A frente. Vou puxar. Pego uma próxima pedraria. Vou voltar a dar o pontinho simples. Deixo o espaço. E avanço com ela dando um pontinho simples. Vou dar mais um pontinho simples. Puxo. Vou colocar mais uma pérola tamanho 4. E vou dar um pequeno pontinho à frente. Agora, ó. Que eu estou chegando na curvinha da minha asinha. Eu vou colocar a pérola tamanho 6 milímetros. É no mesmo tom, ó. E vou começar dando uma trava. Então, ó. Deixo o espaço da pérola. E volto em direção à linha inicial. Puxo. E passo por dentro dessa pérola novamente. Vou puxar. Agora, eu vou entrar bem rente a essa pérola. E vou dar um pequeno pontinho à frente. Essa próxima pérola. Eu vou dar um ponto simples. Ó. Coloquei a pérola 6 na minha linha. Vou deixar o espaço dela. E dar um pequeno pontinho à frente. Como é um desenho, eu vou fazer uma trava e um ponto simples. Então, agora, ó. Vou fazer uma trava. Vou deixar aqui, ó. O espaço da pérola e volto em direção à linha inicial. Se nesse caso fosse uma reta, eu colocaria três pérolas tamanho 6 para fazer uma trava. Como é um desenho e eu não quero que ele perca a forma. Então, eu vou fazer um ponto simples e uma trava. Então, aqui, ó. Vou entrar rente a pedraria. E vou dar um pequeno pontinho à frente. Fiz uma trava aqui. Agora, eu venho com um ponto simples. Eu vou pegar a pérola. Vou deixar o espaço dela. E dar um pequeno pontinho à frente. Vou puxar. Pego uma pérola e faço uma trava. Volto em direção à linha inicial. Passo a agulha por dentro da pedraria novamente. Vou entrar aqui, ó. Bem rente a minha pérola. E vou jogar a minha agulha um pouquinho mais à frente. Vou pegar mais uma pérola. Vou dar um pontinho simples. Deixo o espaço dela. E um pequeno pontinho à frente. Vou pegar a última pérola tamanho 6. E vou dar uma trava. Então, ó. Deixo o espaço dela. E volto em direção à linha inicial. Passo a minha agulha aqui por dentro. Vou entrar bem rente a pérola. E deixar um pontinho à frente. Vou puxar. Agora, eu vou voltar a trabalhar com a pérola tamanho 4 milímetros. Eu coloquei no total 7 pérolas tamanho 6, ó. 2, 4, 6, 7. Agora, eu volto pra pérola 4. Deixo o espacinho dela. E dou um pequeno pontinho à frente. Como eu acabei de dar uma trava. Eu vou continuar com pontos simples. Então, ó. Coloco uma pérolazinha. Deixo o espaço. E dou um pequeno pontinho à frente. Vou pegar mais uma pérola tamanho 4. E aqui, ó. Eu vou dar uma trava. Porque vai ter uma emenda daqui a pouco desse lado. Então, pra ficar bem firme e o desenho não desmanchar. Eu vou dar uma trava aqui, ó. Ponto leve. Puxo e passo a agulha aqui por dentro. Agora, eu vou entrar bem em rende essa pedraria. E vou jogar a linha um pontinho à frente. Vou puxar. E vou voltar a dar pontos simples. Então, ó. Deixo o espaço dela. E um pequeno pontinho à frente. Vou deixar o espaço da pedraria. E vou dar um pequeno pontinho à frente. Mais uma vez. Pedraria. Pequeno pontinho à frente. Mais uma pérola 4. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Vou dar uma trava. Vou voltar aqui, ó. Com a minha linha. E vou passar por dentro dessa pérola novamente. Vou puxar. Vou entrar aqui bem em rende essa pérola. Jogar um pouco mais à frente. Só um pontinho. Vou puxar. Pérola. Pontinho. À frente. Puxo. Pérola. Pontinho. À frente. Vou puxar. Pronto. Cheguei no último espaço, que só cabe mais uma pérolazinha. Então, essa pérola, eu vou dar uma trava nela. Vou entrar aqui na frente, ó. E vou voltar em direção à minha linha inicial. Vou colocar a pérola aqui no lugar. E vou passar por dentro dela novamente. Vou puxar aqui minha linha. Vou entrar aqui bem em rente a pérola. E vou jogar um pouquinho mais pra dentro, ó. Onde eu vou fazer a outra fileira com o próximo material. O próximo material vai ser o miçangão. Eu sempre gosto de começar e finalizar com uma trava. Não vai ser diferente. Vou fazer aqui uma trava. Isso ajuda muito ao bordado ficar bem firme. Como eu já falei, principalmente aqui na malha, que estica muito. Então, vou entrar aqui rente, ó. E jogar a minha agulha um pontinho à frente. Então, aqui, vou fazer alguns pontos simples. Deixo o espaço do tamanho do miçangão. E um pontinho à frente. Pego o miçangão. Deixo o espaço. E um pontinho à frente. Miçangão. Espaço. Um pontinho à frente. Se você ainda não me segue no Instagram, eu te espero lá. Arroba Madalena Leite. YT. Vou puxar. Mais um miçangão. Deixo o espaço e um pontinho à frente. Miçangão. Vou fazer uma trava pra esse bordado não sair do lugar. Passo a agulha por dentro, novamente. Vou entrar aqui com a minha linha rente. Ao miçangão. E jogo um pontinho à frente. Pego mais um. Espaço. E pontinho à frente. Miçangão. Espaço. E pontinho à frente. Eu vou repetir esse mesmo processo aqui, ó. Em volta de toda essa asinha. Até chegar aqui. Vim repetindo o processo. Fiz todo o contorno. Cheguei ao final. Voltei pra finalizar junto com vocês. Aqui, eu vou colocar o miçangão na minha agulha. E vou dar uma trava, como eu já ensinei. Sempre no começo e no final do bordado. Eu gosto de dar uma trava. Principalmente em desenho. Pra que ele mantenha a forma. Passei a minha agulha por dentro do miçangão, novamente. Agora, eu vou entrar rente ao miçangão. E vou jogar a minha agulha, ó. Um pouco mais aqui acima. Onde eu vou usar um outro material para dar a volta. Então, vou puxar. Deixa eu tirar aqui a minha linha. Pronto. Agora, eu vou voltar para a pérola 4. Vou começar dando a trava. Então, passo aqui a minha agulha, novamente, por dentro da pérola. Então, vou entrar bem rente. E vou jogar um pontinho mais à frente. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja. Vou deixar o link junto com as quantidades aqui abaixo, na descrição do vídeo. Agora, ó. Eu tô dando pontinho simples. Deixo o espaço da pedraria. E dou um pequeno pontinho à frente, ó. Deixo o espaço da pérola. E um pequeno pontinho à frente. Mais uma vez. Pérola. E um pequeno pontinho à frente. Vou puxar. Vou fazer uma trava, ó. Vou voltar aqui. Com a minha linha. Eu sempre faço essa trava. Eu acho muito importante. Para que o bordado fique bem firme. Vou entrar rente, ó. E dar um pequeno pontinho à frente. Tô chegando aqui na curva. E agora, eu vou começar a aplicação do cristal. Olha. Ele é um cristal rosinha. Bem clarinho. Então, como é uma pedraria pesada, eu vou fazer a aplicação dela toda na trava, tá? Essa pérola 6, ela é maior que esse cristal. Só que ela é mais leve. Então, por isso que eu intercalei uma trava, um ponto simples. Já no cristal, eu vou fazer ele todo travado. Então, ó. Vou deixar o espaço dele. E vou voltar em direção à minha linha inicial. Puxo. Passo por dentro dele. Vou entrar aqui bem rente e jogar minha agulha um pontinho à frente para colocar o próximo cristal. Tô com o cristal aqui na agulha, ó. Já venho logo dando uma trava. Volto em direção à linha inicial. Passo a minha agulha por dentro desse cristal. Puxo. Vou entrar aqui, ó. Bem rente. E dou um pequeno pontinho à frente. Gosto de um pequeno pontinho mesmo. Vou puxar. Vou colocar mais um cristal na minha agulha. Mais uma vez. Eu vou travar. Olha, quando a gente dá um pontinho simples e puxa, ele não fica, tá vendo? É, levantadinho. Então, quando a gente dá a trava, ó. Ele fica bem em pézinho, tá vendo? Então, vou entrar aqui rente. E vou dar um pequeno pontinho à frente. Vou puxar. Mais uma vez. Eu vou pegar mais um cristal na minha agulha. E vou dar mais uma trava. Venho, ó. Deixo o espaço dele. E volto em direção à linha inicial. Tá vendo que ele fica deitadinho? Então, eu venho com a minha agulha. E passo mais uma vez por dentro dele. Vou entrar aqui, ó. Bem rente. Dá um pequeno pontinho à frente. Vou pegar mais um cristal. E mais uma vez. Eu vou dar uma trava. Volto aqui, ó. Deixa eu ajeitar. E volto por dentro dele. Vou puxar. Vou entrar aqui bem rente. E dá um pequeno pontinho à frente. Puxo. Deixa eu ajeitar a minha linha. Pronto. E aperto. E agora, eu vou colocar o último cristalzinho. Eu vou precisar de seis aqui, tá? Aqui dentro. Então, eu volto fazendo a trava como eu vinha fazendo. Então, ó. Passo por dentro. Vou entrar aqui bem rente. E vou dar um pequeno pontinho à frente. Vou puxar. Pronto. Fiz a aplicação, ó. Dos seis cristais, olha. Eu passo a mão neles e eles não saem do lugar. Tá vendo? Ficaram altamente firmes. Agora, eu vou voltar à aplicação da pérola 4. Como eu já finalizei o cristal dando uma trava, não é necessário dar outra. Então, aqui, ó. Já venho direto com o pontinho simples. Deixo o espaço da pedraria. Puxo. Pego mais uma pérola. Deixo o espaço. E dou um pequeno pontinho à frente. Pérola. Espaço. Pontinho à frente. Pérola. Espaço. Pontinho. À frente. Puxo. Pérola. Espaço. E pontinho à frente. Cheguei, ó. Na última pérola. Então, eu venho e dou uma trava. Puxo. Pego a minha agulha e passo por dentro da pérola novamente. Vou entrar com a minha agulha bem renta e essa pérola. E eu vou jogar, ó. Pra o risco da asinha aqui de cima. Então, eu venho aqui por baixo, ó. Eu chego até a levantar com bastante calma pra não pegar o bojo. E venho, ó, direto para o risco que eu quero. Então, venho aqui. Puxo. E pra que fique bem reforçado. Como aqui tem uma trava, eu vou começar dando mais uma trava. Que aí, quando puxar, ó. Essa linha não vai fazer o bordado franzir. Tá bom? Então, aqui, vou começar com uma trava. Já coloquei a minha pedraria 4 na agulha. E vou, ó, deixar o espaço dela e voltar em direção à linha inicial. Passo a minha agulha por dentro dessa pérola novamente. Vou entrar bem rente a ela. E vou dar um pequeno pontinho à frente. Vou puxar, puxo, pego uma pérola, deixo o espaço dela e dou um pequeno pontinho à frente. Se você ainda não me segue no Instagram, eu te espero lá. Arroba Madalena Leite YT. Vou dar mais um pequeno pontinho à frente. E vou continuar repetindo esse processo e já volto, tá? Antes de chegar aqui na curvinha, eu volto pra fazer junto com vocês. Vim repetindo o processo, voltei pra finalizar junto com vocês. Chegando aqui na curvinha, eu vou começar a aplicação da pérola 6 milímetros. Então, eu começo fazendo uma trava. Passo a minha agulha por dentro dessa pérola. Vou dar, ó, vou entrar rente e dar um pequeno pontinho à frente. Então, nessa pérola, como eu já ensinei, eu faço uma aplicação de trava e uma aplicação simples. Deixo só o espaço e dou um pequeno pontinho à frente. Vou pegar aqui mais uma pedraria e dessa vez eu vou dar uma trava. Vou puxar. Deixa eu ajeitar aqui. Passo a minha agulha por dentro da pedraria novamente. Vou entrar aqui bem rente e vou dar um pequeno pontinho à frente. Vou puxar. Vou pegar mais uma pérola e agora eu vou dar um pontinho simples. Eu vou repetir esse processo por sete vezes. Eu vou fazer uma aplicação de trava, uma simples, trava simples. Sete vezes e vou voltar a aplicar a pérola 4 milímetros. Depois eu vou vir pra dentro da asinha e vou fazer toda essa aplicação com miçangão. E vou começar a fazer essa aplicação com pérola 4 e quando for pra mudar essa pedraria eu volto. Vim repetindo o processo, fiz todo o contorno na parte de dentro com miçangão. Agora, pra finalizar, eu vou dar uma trava, volto com a pedraria, passo a minha agulha novamente por dentro dela, vou entrar aqui bem rente e vou jogar um pouco aqui em cima onde eu vou colocar a próxima pedraria. Agora, eu vou voltar a utilizar a pérola 4 milímetros. Então, eu vou começar dando uma trava, como eu sempre faço, pontos bem leves, tá? Volto aqui dando uma trava e passo a minha agulha por dentro novamente. Vou entrar aqui bem rente a essa pérola e vou dar um pequeno pontinho à frente. Gente, vocês vão voltar a escutar um chiadinho, é o barulho da chuva, tá? Então, agora, eu vou dar pontos simples com essa pedraria tamanho 4. Então, deixo o espacinho à frente, ó, e dou um pequeno pontinho. Deixo o espaço da pedraria e um pequeno pontinho à frente. Pego mais uma pérola, deixo o espaço da pedraria e um pequeno pontinho à frente. Mais uma vez, pérola. Vou deixar aqui o espaço dela e um pequeno pontinho à frente. Vou puxar, pérola, espaço, pontinho à frente. Vou puxar, pérola, espaço, pontinho à frente. Chegando bem aqui na curva, eu vou fazer a aplicação agora da pérola 5mm, ó, rosinha irisada. Agora, eu vou começar dando uma trava. E a chuva ficou mais forte, eu estou vendo muito aqui em João Pessoa hoje. Então, ó, passo a minha agulha por dentro dessa pérola novamente. Vou entrar aqui bem rente e dar um pequeno pontinho à frente. Agora, eu vou dar um pontinho simples, que é uma pedraria leve, espaço e pontinho à frente. Pego mais uma, agora eu vou dar uma trava. Volto em direção à linha inicial. Vocês conseguiram observar aqui, ó. Tem hora que quando eu vou dar o pontinho, eu sinto que a minha agulha pegou o bojo. Aí, o que eu faço? Eu levanto ela e venho, ó, dando uma balançadinha na agulha pra ter certeza que não pegou. E aqui, ó, eu venho e faço a trava. Puxo. Entro com a minha agulha bem rente, dou um pequeno pontinho à frente. Vou colocar aqui mais uma pedraria na minha linha. Vou dar um pontinho simples. Deixo espaço e um pontinho à frente. Vou puxar. Vou colocar mais uma pérola. E agora, eu vou dar uma trava. Então, eu entro aqui e volto em direção à minha linha inicial. Vou passar aqui. Por dentro novamente. Vou entrar bem rente e vou jogar um pouco mais à frente. Com um pequeno pontinho. Eu já coloquei uma, duas, três, quatro, cinco. São seis. Eu acabei de dar uma trava, mas vou dar mais uma trava. Porque eu gosto de começar e finalizar com uma trava. Então, ó. Passo a minha agulha aqui por dentro. Vou entrar aqui bem rente. E vou voltar à aplicação da pérola quatro. Como eu acabei de dar uma trava, então, não preciso travar ela aqui no começo. É só deixar o espaço e dar um pequeno pontinho à frente. Então, pérola, espaço, pontinho, à frente. Vou repetir esse processo até o final. Quando chegar no final, eu dou uma trava. Pra firmar o meu bordado. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja. Eu vou deixar a quantidade que eu utilizei aqui. Junto com os links aqui abaixo, na descrição do vídeo. Então, ó. Venho dando pontinho simples. Cheguei aqui no final, ó. Vou dar uma trava. Pra prender bem o meu bordado. Volto aqui por dentro. Como a minha linha já está acabando, eu vou aproveitar para arrematar. Então, ó. Vou entrar com a minha agulha aqui por baixo. Bem rente aqui a minha pérola. E eu vou jogar ele aqui embaixo desse miçangão que tá aqui do lado. Eu vou jogar aqui porque é uma pedraria maior. E eu escondo o meu nozinho embaixo com mais facilidade. Então, ó. Vou puxar pra cá. Aqui, veja que minha linha está saindo, ó. Bem aqui embaixo. Tá vendo? Ó. Embaixo desse miçangão. Agora, eu vou dar um pontinho bem embaixo dele também. Ó. Pequeno pontinho. Tá vendo? Vou pegar a minha linha e vou girar em volta da minha agulha de três a quatro vezes. E vou puxar. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Vai se formando vários nozinhos aqui. E, ó. Já tem um nozinho bem reforçado aqui. E agora, eu vou entrar com a minha agulha embaixo desse miçangão. E eu vou jogar um pouco mais à frente aqui, ó. Pra baixo de outro. Porque eu vou repetir esse nó. Então, vou puxar pra cá. E vou repetir esse mesmo nozinho embaixo desse outro miçangão. Por que dois arremates? Porque é malha. Estica muito. E possa ser que se um nozinho saltar, você já tem um outro de segurança. Então, já dei um pequeno pontinho. E giro aqui, ó. A minha linha em volta da minha agulha de três a quatro vezes. Vou puxar. E vou entrar com a minha agulha aqui por baixo desse miçangão. E vou jogar aqui para o outro. Pronto. Ó. Veja como o nó se esconde embaixo da pedraria. Tá vendo? E fica, ó. Um acabamento perfeito. Não fica nada de linha aqui no bordado, ó. O forro todo solto. Tá vendo? E todos os nozinhos escondidos aqui por cima. Então, agora, eu vou dar aqui mais um pequeno pontinho. Vou jogar aqui para o outro lado. É só um zigue-zague com a linha mesmo. Para prender mais ainda. Fui e voltei, ó. Só aqui por baixo. Pronto. Agora, eu já posso vir e cortar o excesso. Coloquei a linha na agulha. Dei o nó na ponta. Vou começar fazendo o arremate. Então, ó. Vou entrar aqui embaixo dessa pérola rosa. E vou jogar aqui para baixo da outra, da próxima, ó. Vou puxar e vou esconder, ó. Esse nozinho que eu dei aqui na linha embaixo dessa pedraria, ó. Puxo e escondi. Agora, eu vou dar um arremate embaixo dessa outra pérola. Como eu acabei de ensinar. Vou entrar aqui embaixo. Vou dar um pequeno pontinho. E vou girar a minha linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Vou puxar, vou entrar aqui embaixo e vou jogar, ó, aqui a frente onde eu vou colocar a próxima pedraria, ó. Com isso, eu já fiz o arremate bem escondidinho, tá vendo? E agora, eu vou utilizar a pitanga, ó. Coloquei a pitanga na minha agulha. Vou puxar aqui para a minha linha. Ó. Veja que a minha linha está saindo bem no meio dela. Eu vou entrar aqui, ó. Bem ao lado dessa pitanga. E eu vou jogar a minha agulha para o outro lado dela. Então, ó. Entro de um lado e saio do outro. Vou puxar. Vou jogar ela para o lado de cá, que é o lado que eu quero. Pronto. Com isso, eu já prendi um lado da minha pitanguinha e o outro, ó, tá levantando. Agora, como eu saí aqui na lateral dela, eu vou entrar no meio dela e vou jogar aqui para o lado onde eu quero colocar a próxima. Vou puxar. Ó, agora ela fica bem deitadinha, tá vendo? E presa dos dois lados. Vou colocar mais uma pitanguinha aqui na minha agulha e vou repetir o processo, ó. Eu vou entrar na lateral dela e vou jogar a minha agulha para a outra lateral. Vou puxar, ela vai ficar no lugar, vou entrar com a minha agulha aqui, ó, no centro dela e vou jogar a minha agulha agora aqui para a lateral, onde eu quero colocar um chatom aqui no centro. Então, vou puxar, ó, e ela vai ficar no lugar. O chatom que eu quero colocar vai ser o chatom redondo, ó, que ele é redondo aqui em cima, mas aqui embaixo ele é um pouco quadradinho, tá vendo? É, ele tem quatro furinhos e esses furinhos, ó, fazem uma cruz aqui embaixo. A agulha passa na horizontal e passa na vertical. Agora, eu vou posicionar esse engrampado bem aqui no meio. Como a minha linha está saindo aqui na lateral, eu vou passar, ó, pelo furo aqui na horizontal. Vou puxar aqui para o outro lado. E o engrampado, eu gosto sempre de travar ele em todos os furos. Então, aqui, ó, eu vou voltar com a minha agulha em direção ali inicial para passar por dentro desse mesmo furo duas vezes e deixar esse engrampado bem firme. Eu estou passando novamente por dentro do mesmo furo. Pronto, já prendi bem um lado, agora eu vou entrar bem aqui na lateral e vou jogar aqui para cima. Que agora, eu vou utilizar os furos na vertical para fazer a costura como se fosse uma cruz. Então, ó, joguei aqui para cima, agora eu entro com a minha agulha na vertical, vou puxar. Vou entrar com a minha agulha aqui embaixo e vou jogar para o outro lado, porque eu preciso passar com essa linha aqui por dentro novamente. Então, ó, venho, passo a minha linha novamente, vou entrar aqui bem rente e vou jogar aqui para a lateral, onde eu vou colocar a próxima pitanga. O processo da pitanga é o mesmo, ó, passo a minha agulha pelo furinho dela, vou puxar aqui. Como eu já tenho uma noção de espaço, eu vou deixar o espacinho dela aqui e já vou jogar a minha agulha para o outro lado. Ó, vou puxar, vou posicionar ela como eu quero, vou entrar no furo do meio e já vou jogar aqui para o lado, onde eu vou colocar a próxima. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja, vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link, junto com as quantidades e vou deixar também o molde dessa borboleta, tá? Vou deixar o gabarito para vocês. Então, vou entrar aqui no centro da pitanga e já vou jogar aqui para o ladinho, onde eu quero colocar a próxima. Vou pegar mais uma, vou repetir o processo, vou entrar aqui do lado e vou jogar a minha agulha lá para o outro lado. Vou puxar, vou entrar aqui no meio e já jogar aqui para o lado, onde eu quero colocar a próxima. Venho dando uma arrumadinha. Pego mais uma pitanga, vou deixar aqui o espacinho para o lado, vou jogar para o outro e vou aplicar aqui mais uma pitanga. Agora, eu vou jogar a minha agulha para o lado de cá, que eu vou fazer a aplicação de um chatom gota, que eu esqueci. Então, quando você estiver fazendo essa pétala de baixo, você já faz logo a aplicação. Como eu esqueci, eu vou jogar a minha linha para cá, tá? Então, aqui eu vou finalizar aqui a aplicação da última pitanga, eu vou levantar meu tecido para não pegar no bojo. Para não jogar a linha de uma vez, vou jogar até aqui, ó, o miçangão, vou puxar. E aqui eu dou um pontinho para ajudar com uma trava, não ficar tanta linha passando aqui por baixo. E vou jogar aqui, ó, para o outro lado, onde eu quero fazer a aplicação do meu chatom gota. Vou puxar, aqui eu pego a minha pedraria, como eu já mostrei a vocês no início, ela tem quatro furinhas. Vou passar aqui, ó, pelo furinho da parte mais gordinha e vou posicionar no lugar que eu quero. Ó, vou entrar bem rente e vou jogar a minha linha para o outro lado. Vou puxar, vou passar a minha agulha por dentro dela novamente, por dentro desse mesmo furo. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, puxo. Vou entrar aqui bem rente e vou jogar aqui para baixo, para o próximo furinho. Agora eu vou passar aqui no furinho da ponta da minha gota. Deixa eu ajeitar a minha posição, vou passar aqui dentro. E vou travar, como eu vinha fazendo, gosto de passar duas vezes. Então, volto aqui e passo por dentro novamente. Pronto. Essa lateral da borboleta está finalizada. Agora é só fazer o arremate como eu já ensinei. Aqui, como o chatom é grande, eu vou aproveitar essa pedraria para fazer o arremate aqui embaixo. Aqui, ó, na borboleta, tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir do outro. E vai ficar assim, ó. Tá vendo? É um bordado espelhado. Tudo que foi feito de um lado foi feito do outro. E aqui, ó, para as anteninhas da borboleta, eu fiz... Eu segui com a pérola tamanho 4 e coloquei uma pitanguinha aqui na ponta com a mesma aplicação que eu acabei de ensinar. Para dar um acabamento aqui na parte de cima, eu vou fazer aplicações de pérola rosa irisada e de pitanga irisada. Então, aqui, ó, eu já fiz um arremate. Vou começar colocando uma pérola e vou dar uma trava. Então, vou deixar o espaço dela e vou voltar em direção à minha linha inicial. Essa pérola, ó, vai cobrir o nosso arremate. Então, ó, olha como vai ficar bem escondidinho aqui embaixo. Vou entrar aqui bem rente e vou dar, ó, um pontinho maior aqui na frente, porque vai ser o pontinho referente, ó, a lateral da nossa pitanga. Então, vai ter que ter um espaço, ó, aqui é o furo da pitanga referente do centro à borda dessa pitanga. Então, ó, aqui eu vou entrar bem rente e vou dar um pontinho um pouco maior. Então, ó, puxo, vocês vão entender agora. Quando eu entrar no furo da minha pitanga, ó, ela tem que ficar no meinho, tá vendo? Ó, vai ficar bem aqui no meio da linha, tá vendo que o espacinho maior foi referente à distância entre o centro e a borda da pitanga. Agora, eu vou entrar aqui, ó, bem rente a minha pitanga, eu vou jogar mais à frente referente à outra lateral dela, ó, o espacinho entre o furo e a borda. Vou puxar, vou entrar no centro dessa pitanga, vou dar um pontinho e vou dar aqui, ó, um espacinho à frente onde eu vou colocar a pérola. Vou puxar, puxo, agora eu vou colocar uma pérolazinha, vou dar só um pontinho simples nela e deixar um espaço maiorzinho aqui pra frente. Vou aplicar a pérola com ponto simples porque a miçanga, a pitanga, perdão, ela vai funcionar como uma trava. Então, vou voltar aqui, ó, e vou jogar a minha linha mais à frente. Se você desejar, você pode sair direto, ó, aqui no meio da pitanga, vou puxar, ó, e agora eu passo por dentro do furinho dela, do meio dela. Aí pronto, dessa forma fica mais fácil de você entrar aqui, ó, no finalzinho dela e dar um pequeno pontinho à frente pra fazer a aplicação da pérola. Então, eu vou colocar uma pérola na minha agulha, vou deixar o espaço dela e vou dar um pontinho maior aqui na frente, ó, pra colocar a pitanga. Coloco a pitanga, vou entrar, ó, aqui nesse espacinho que é referente ao furo e à borda da pitanga. E vou subir com a minha agulha bem rente, onde a minha linha está saindo. Com isso, eu vou ter que passar, ó, por dentro do furo da pitanga. Passo por dentro do furo dela. Vou entrar aqui bem rente e dar um pequeno pontinho. Vou colocar uma pérola na minha agulha. Deixo o espaço da pérola e dou um pontinho maior à frente. Coloco uma pitanga, vou voltar aqui, ó, deixando só um espacinho pra pérola e vou voltar aqui em direção onde a minha linha está saindo. Passo por dentro da pitanga. Vou entrar bem rente a ela e dar um pequeno pontinho à frente, onde eu vou colocar a próxima pérola. Então, pérola, deixo o espaço da pérola e dou um pontinho maior. Puxo, pego a pitanga, volto aqui com o meu ponto, subindo onde a minha linha está saindo. Passo por dentro do miolo da pitanga aqui do furo. Deixa eu ajeitar aqui que tá embolado. Pronto. Passo por dentro do furo. Puxo, vou entrar rente e dar um pontinho à frente. Pego mais uma pérola, deixo o espaço dela e dou um pontinho maior à frente. Pego a pitanga, vou voltar com ela, subir ao meio. Subir aqui onde a linha está saindo, que é referente ao meio da pitanga. Passo a minha agulha aqui por dentro. Entro, entro rente e dou um pequeno pontinho à frente. E assim, eu vou continuar repetindo o processo por toda a gola. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.